Música Hora de divino design e quando eu cheguei aqui pra gravar, gente, eu surpreendi os meninos abrindo caixas, novidades chegando, não é? Então, pegou a gente pra mão na massa. Não, é novidade chegando e notícias que a gente vai dar, não é? Gente, chegaram tantos puffs, tantos puffs, de tudo que é cor, tamanho, formato, e isso, o puff é uma peça muito curinga dentro de casa, não é, Wagner? Seja pra servir como lugar a mais pra sentar em casa, seja pra botar os pés, pra botar na beirada de uma cama. Alô, calma, uma mesinha de centro, botar embaixo do parador. Ele sempre tem uma função, não é? Eu amo puffs. Então, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, ó, a gente vai caminhando e vocês vão vendo essas maravilhas que chegaram. O Giovanni tá lá no fundo, nos esperando. Caindo, lindo. Giovanni abrindo as coisas, não é? Vamos falar um pouquinho dos puffs. Olha o que é esse aqui, gente, se não é a coisa mais linda. Ó, Carmen, eu particularmente gosto muito de puff, eu acho que o puff preenche aqueles espaços que ficam vazios, assim, sabe? Que às vezes dá uma sensação que falta algo na casa. Sabe que eu gosto muito do puff embaixo de um aparador, de algum móvel alto, porque ele complementa vazio e tu pode puxar pra sentar. É, pra algum lado de uma mesa, né, de canto, tu bota ele junto. Olha, pessoal, olha que graça. Olha só que eu acho que isso dá uma alegria na casa, né? Tu pode botar em qualquer lugar. Dá pra gente fazer alguns conjuntos. Olha esse aqui pra cá, né? Lindo, né? Carly, o verde. Tá lindo também. Também tá em alta, né? Esse aqui já é o mais clássico, mas esse é com rodízio, olha que legal. O rodízio é embutido, ele é de silicone, ele não aparece no chão. Não aparece, né? Aquele ali com uma estampa, assim, espirada. Lindo, né? Maravilhoso. Que a gente pode fazer conjunto com cinza. Claro. E o melhor, Carly... Vamos indo, vamos indo. Que eu sei que tu já vai perguntar. Vou. O preço dos puffs. Vou perguntar o preço dos puffs. Até porque eu acho que o puff... E com todos esses puffs maravilhosos que vocês têm aqui, a gente consegue compor muita coisa em casa. Olhem que esse verde de veludo, ó. Esse verde, então, olha só. Para quem quer fazer uma linha industrial, o ferro, gente, tá em alta. Eu não tenho medo de usar o ferro. Não, e do mistura, a sofisticação e a elegância do veludo, não é? Que é lindo, né? Com ferro. Esse aqui também tá com ferro. Olha que bonito. Eu adorei. Lindo essas peças, né? Desenvolvimento incrível. Talvez a gente queria saber preço. Então, Carly, eu acho que hoje as pessoas... Nós queremos ali a bom gosto, qualidade, preço excelente. E é o que as pessoas buscam, né? Sim, sim. Nós temos puffs, as quadradinhas, os redondos, com pé de madeira, a partir de 240 reais. A partir de 240 reais, que eu acho que é uma peça que deixa a casa linda, um preço bacana, né? E eu queria falar de uma grande tendência... Eu me apaixonei por isso aqui. Linda, né? Eu me apaixonei. Que são as mesinhas, as mesinhas laterais de ferro com espelho. E essas aqui são de vidro. Olha que lindas, gente. Pessoal, a gente trouxe isso. É uma tendência muito grande na Europa, Carly. Que o ferro veio com tudo, assim, né? Essa parte, madeira, ferro, adesivagem. Não, e essa composição de alturas diferentes fica muito interessante. E quando tu tem mais gente em casa, tu pode separar as mesinhas e usar ela como aconho. Fica lindo, né? Não, incríveis, incríveis. E olha, Carly, por exemplo, assim, olha a brincadeira que tu consegue fazer. Botar essas aqui lateral, botar o puffzinho verde, né? Os sofás hoje estão muito neutros, as casas estão muito neutras. É verdade. A gente precisa dar uma cor, né? Eu acho que fica super bem os puffs. Não, e é bacana essa brincadeira com a decoração, não é? Eu acho que a gente tem que brincar, se divertir com a decoração, não é? E deixar a casa com o astral legal, né? E é esse astral que a gente busca aqui no Divino Design, porque quando a gente compra aqui, gente, por incrível que pareça, a gente consegue levar um pouquinho da energia e da vibe dessa loja junto. É verdade, né? E é isso que a gente quer, né? E sempre foi esse o propósito de vocês, não é? A gente quer vender bem-estar também, assim. A gente quer que os nossos clientes levem essa coisa boa que a gente tem o cuidado de escolher. A gente vibra com cada peça que chega, sabe? É muito mais que só a decoração, né? Tu vê, agora tu chegou, tava eu e o Wagner abrindo as peças. E a gente gritando. E a gente gritando e vibrando. Porque a gente gosta, a gente acha bacana, sabe? São peças escolhidas com muito carinho. E eu penso que na vida essa é uma das premissas, né? Se a gente escolhe as coisas com carinho, essa energia, como tu falou, vai junto, né? E esse é um segredo, não é? É verdade. Esse é um segredo que muita gente, infelizmente, não sabe. A Divino Design fica na Anitta Galibaldi, número 699. A loja tá cheia de coisa nova. E puffs a partir de R$240,00. Tem que correr pra deixar a casa com aquela vibe super bacana. Tem que correr pra deixar a casa com a casa com a casa com a casa.